E a vida não é para ser entendida assim completamente, mas é para ser vivida a 100%. E dela devemos aproveitar cada dia ao máximo, porque afinal a gente não sabe qual deles será o último. Então que venha mais uma semana abençoada, que venha uma semana cheia de alegria, uma semana cheia de realizações. E será uma semana perfeita para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.